Bom dia a todos. Eu, de imediato, faço a palavra para a Carmen Aspareta, uma das coordenadoras do ProNASSE RS. Carmen. Bom dia a todos. Como diz o Mauro, a Carmen Aspareta, que na verdade sou professora da Unesco e faço parte do comitê ProNASSE aqui no Rio Grande do Sul. E o ProNASSE, como muitos de vocês já ouviram falar, ele no primeiro momento, ele teve uma preocupação muito grande na formação dos profissionais da área de segurança. Então, como eu trouxe alguma coisa aí para você por escrito, que a gente vai passando para você ter uma ideia.